Quando o Thanos aparece, ele já, mano, derruba o Hulk, já ameaça pra caramba. Fode o Thor, todo mundo. E o Ken, a gente vai ver que, mano, ele vai sofrer pra lutar com o Homem-Formiga, velho. O Homem-Formiga vai... É, eu falei isso em inglês. Ah, mas parece que ele vai ser sabotado pelo Moldock, não vai ser. Então, tem que explicar isso muito bem, porque ele não pode perder o Homem-Formiga sem explicação. Mas o Thanos, todo mundo tentou sabotar ele e não tinha como. Era 14 milhões de possibilidades e só um eles talvez venciam. Mas ele é um eterno, porra. É que o Ken é um ser humano. Ele depende das suas tecnologias. Se ele estiver sem tecnologia, ele fica meio que fraco. Então, se for esse o lance ali, dá pra usar, mas tem que explicar muito bem isso. Porque tem que ser muito ameaçador. Tem.